Fala galera, beleza? Quem está falando do Helic Gamer? Seja mesmo aquele Skywardzinho de leves, né mano? Aqueles Skywardzinhos que vocês tanto gostam, né mano? E eu estou aqui com o Jax Fala, fala do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa de runar uma espada na outra E olha o cara ali fazendo ponte, rapaz Errei Errei também Acertei, meu Deus E aí o cara acertou também Vamos ver quem vai ser aqui, eu acho que vai ser do cara Quem dá o último hit ganha aqui, ó É, sortudo Sortudo, mano, literalmente sortudo Bom galera, é só isso, o Jack não está lagado, né Jack? Exatamente Porque o Jack tem o costume de ficar lagado nos negócios É Vamos morrer O cara querendo aproveitar a ponte lá, mano Hum Só fazer minha espada de dino aqui Só vai, só vai, meu amigo Mano, eu vou subir um pouco Só vai Só vai, mano, vai Hum Passou perto Vamos pro meio, vamos pro meio Vamos, vamos, vamos Peguei um ângulo bom Nossa, tem uns caras muito bolados lá, velho Nossa, velho Peguei um cara aqui Cheguei, 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 cheguei Batei um Ó, ó, outro, ó, outro, ó, outro Eita Já era, já era Atrás, eita, eita Chegou de todo lado, todo lado, todo lado, todo lado Mata, já foi Eita, eita Não, não, volta Ah, vou morrer Lagou, mano Vem o coração de vida Voltou, voltou Calma, calma São dourada Eu comi maçã dourada aqui Opa Nossa, deu uma lagada muito monstruosa, galera É, eu percebi Pensa se não é a pessoa ali Dano Ó, o pessoal aqui, que, que, que Não, 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 não Filho da mãe, filho da mãe Ô, filho da mãe Vai morrer, parceiro, vai morrer, parceiro Ih, laguei Já era Eu, eu, eu laguei dessa vez Aí, eu deslaguei Ó, outro enderpio Chegou, 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 chegou Foro, foro Ah, travendo bloco, travendo bloco Matei Ufa Cadê o Jack? Tá invisível Eu tô aqui, tô aqui Tô? Calma, calma, calma Que nós somos inimigos Não tem ninguém na minha frente Tudo bem Cês tão vendo, galera Ah, o Jack apareceu Ah, ótimo Nossa, cara, tem maçã dourada Que tem uns bagulho louco ali Eu não tenho nada, tá ligado? Mano, tem um cara ali Tem um cara ali Aonde? É, eu não farei isso se fosse você É o sortudo Ah, o Eric Espada de Dima, pelo amor de Deus Eita Ali, ali Espada de Dima Eu já encantei minha espada, agora eu vou ficar com essa Mano, não quer encantar de Dima Não, pra ver se vem um encantamento bom Eu vou botar o que eu aqui Repulsão e a Fiat Ótimo Nossa, pegou a repulsão e vou me encantar Pra ver que vem repulsão e a Fiat Apesar de maçã dourada, eu tenho aqui, viu? Ah, tá vendo ruim na The Artropods, velho Mano, tem mensagem no Skype aqui Dane-se Nossa, é, o Jack começou a dar aquela lagadinha de lei Bom, para descer no modo estratégico É Eric Gamer, né? Cadê o Jack? Tô aqui Tô na exclusãozinha de LES Pra não descer, vem Jack Tô indo, tô indo Tô chegando Pulei Cadê ele, cara? É ele mais embaixo Ele tá mais embaixo Nossa, desceu, velho Explosão de lei ou desceu? Não, o GoPro eu quero pegar no modo hardcore mesmo E aí, GoPro? Eita, travei Eita, tô logo aqui Tô logo aqui se precisar Ô, GoPro, você é o bolado, hein? Ô, caiu, caiu, caiu Volta aqui Tá dando uma travada muito monstruosa Falta o sortudo O sortudo levou sorte mesmo Ah, piadinha Piadinha de mau gosto Nossa, piadinha Mau gosto não, até aqui É assim que a gente sobe aqui, galera Tá, mas O sortudo realmente ainda está com sorte? Foi você que explodiu? Foi É pra mim subir Ah, tá Que eu subo já na ignorância, tá ligado? Olha o sortudo, mano Mano, eu tô procurando ele aqui É, e tem mesmo, tá faltando um Tá faltando o sortudo Só que o sortudo... Mano, deixa eu ver no chat aqui se ele morreu Não, velho, ele tá vivo, eu acho É, ele tá vivo Cadê esse cara, velho? Cadê minha buça? Minha buça, ela vai passar para o Jack Deixa eu ver É, tá bom, minha buça tá botando... Não, não, não tô botando pro Jack, não Fica parado, Jack Tô parado Deixa eu vir pra cá Vou ficar em cima da chat também, tem É, minha buça tá botando pra você, velho É, o jeito vai ser nas ilhas aqui, ó Olhar de longe pra ver se a gente... Nossa, o Jack começou aquela bugada já, né? Minha perna... É Cadê o sortudo, mano? Mano, cadê o sortudo? Em busca do sortudo perdido Achei! Ah, ele chegou, 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 chegou Flicou, tá bugado? Peguei Ai Vai Vai pra longe Morreu Vale do esqueleto Ai, ai, ai Ó o outro, ó o outro Echa, 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 echa Echa, 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 echa Ó o combo, ó o combo Meu Deus do céu Ó o combo Eu laguei legal, hein? Laguei legal, tipo, ela que me batia numa perna já teleportava pra outra Parecia aí toda portuga Mas sim, então galera, a primeira... Conseguimos ganhar aqui Meio, meio, meio lagadinho, né? Meio dar umas bugadas aí, mano Mas conseguimos, então bora pra próxima Galera, voltamos aqui, mano E olha, eu vim bem É... Eu de armadura vim de boa Agora minha espada aqui não é a melhor, não É aquela beleza, né? É, aquela belezinha de manteiga Legal, todo mundo invisível pra mim Nossa, o Eric ali Oi, Eric Ô mano, pior que eu não tô lagado, véi É, você tá andando de boa Estranho Opa, acertei um cara Ah, ele apareceu pra mim Tem um cara aqui agora Galera, eu não sei... Mano, por que que tá tão bugado desse jeito, véi? Eu não sei Só sei que o cara tá me olhando aqui Querendo vir pra mim Aqui desse lado de cá Não se preocupe, não é você Pois eu sei onde você está É, eu sei onde três caras estão O resto eu não tô vendo Tem um cara do meu lado que eu não sei se... Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, você tá mirando flash em mim Bom Aonde que eu tô mirando flash? Eita Você atirou flash em mim agora? Ué, mas não acertei Quase acertou Não acertou, mas tipo Antes que acerte Dá pra ir pro meio Para de acertar flash em mim, por favor Dá pra ir pro meio, cara Dá? Dá Uh, buguei Eita Oi, Eric Ai, buguei Olha o cara aqui, olha o cara aqui Buguei Ah, buguei nesse bagulho Eita Eita, calma O cara tá morrendo aqui, o cara tá morrendo aqui Ah, briguem aí Os dois E aí, amigão Briguem nada Cheguei aqui no negócio Chegou Chegou aqui Já foi outro Maçã dourada Ah Eita, olha o cara aqui Sai Arthur Atrás, você Ah, peraí Ah, deixa eu bater no Arthur aqui Vai embora, Arthur Vai embora Ah, atrás de mim, me ajuda Correu Olha você Aqui Olha lá em cima Lá em cima Aqui, aqui embaixo Deixa eu matar esse cara aqui Porque eu quero a sua história Derrubei, derrubei É, eu não consegui derrubar ele Deixa eu sair de perto Porque tem dois caras aqui, sabe Estão me olhando, meu Deus do céu Deve ter knockback grande É o Eric aqui? Não, não é o Eric aqui Não é o Eric aqui É o Chief, mas não é o Eric Tem um cara aqui que eu tô batendo Ai, chegou um cara aqui Olha o Nico Não vai roubar minha kill não, meu amigo Você tá ruim roubar minha kill, velho Meu Deus, meu Deus Tô aqui Ai, sai Sai, sai, passeio Sai, passeio Eita, minha espada quebrou Vou ter que ir machado Machado, machado, machado Eu tô com uma escaração Eita, eita O cara tá indo passando em você Derrubei, derrubei, derrubei ele Ah, tem um cara ali Eu taquei Enderpeel nele Peraí Vou cercar ele Vou cercar ele Isso, cerca Peguei Ele vai tacar Enderpeel Vai tacar Enderpeel Não, não Tá com a mesma ação dourada Vai tacar Enderpeel Vai tacar Enderpeel Eu já gravei com a Bibi Da DR? Eu fiz uma música da DR? Fiz, né? Fez, fez em homenagem ao 6 milhão Ah, morri Ah, é verdade Ai, 5 milhões Sim, sim Foi ai 5? Foi ai 6, não Foi ai 5 Não, véi Foi ai 5 Ele nem chegou ai 6 ainda, véi É, foi mal Distraí, distraí Mas eu estou morto E no total tem você E mais esses É, e mais esses Bumafu É, só tem você E esses Bumafu Daí, ó Ah, então já era Vou subir lá e vou Citar minha espada Falou, amigo Ele tá semi-Fujima Até que ele pegue É, a calça É, ele pegou a calça Até que eu pegue Essa repulsão Na minha espada, né? Ele pegou a calça E está a Fujima Com a maçã dourada Legal Será que ele vai querer um doce? É, é Vai querer um doce, sim Vou tacar Enderpeel Lá e vou ganhar essa partida Vai, vai, vai Chegou, chegou Derruba, derruba Nossa, bate Eita, você travou Não está tomando dano Eita, levou dano Vai, vai, vai Você consegue, você consegue Oi, oi, você ganhou Você ganhou Meu Deus, está muito bugando Galera, está muito bugando Hoje, mano Nossa, eu consegui ganhar Duas partidas bugando Nossa, eu nem lembrei Mano, nossa, buguei Mas então é o que, Jack? É isso, né? É, então é isso, galera Muito bonificado Espero que tenham gostado Deixa o seu like Adição se você é favorito Se inscreveu no canal Que você não seja inscrito Me segue no Twitter Que é o ArrobaErikAndRineGamer Que está no caso Para o esquerdo da tela E me digam Se vocês querem Vídeos SkyWars maiores, galera Tipo assim, sei lá, mano Uns 20, 25 minutos Tá ligado? Vai ficar bem da hora Então me diga Se vocês querem Vídeos maiores De SkyWars Mano, me diga Minigames que vocês querem Que apareçam aqui no canal Beleza? Fora o Cubo de Lucky Block Verso Youtuber Que sempre tem Que vocês falem Quais os minigames Que vocês querem aqui Beleza? Mas até é isso Me segue no Twitter Que é o ArrobaErikAndRineGamer Que está no caso Para o esquerdo da tela E na descrição do vídeo Com todas as minhas redes sociais Snapchat, Instagram E-mail para contato Que é o contato ArrobaRotmail.com Passa na canuza No.910 Tem 5% de desconto E passa na Central Que é aquela loja de games Muito da hora Segue no link É o canal do Jack Passa lá Vamos ajudar ele A chegar a 700 inscritos E mano Vamos que vamos Rumo a 6k e 100 Beleza galera É nóis mano Primeiro link aí É o último vídeo De boa Dá seu tchau Jack Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo vídeo Tchau Muito obrigado A gente se vê Na próxima galera Valeu Falou Até para os vídeos Galera Tchau 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 Tchau